Rapaziadinha, eu tô aqui no Minecraft Pocket Edition mais uma vez, trazendo aqui pra vocês, galera, a atualização da Adon Naruto Bedrock, galera. Então, antes de começar o vídeo, deixe seu like, que se não me motiva pra estar trazendo cada vez mais vídeos. E se não for inscrito, inscreva-se no canal, ative o sininho e eu posto dois vídeos por dia, uma hora da tarde e seis horas da noite pra você não perder nenhum conteúdo. O download da Adon tá aqui na descrição junto com o tutorial de combaixado. E, galera, chegou a versão Lite da Minecraft Bedrock, que é uma Adon que tá sendo muito jogada e muito falada ultimamente. Então, rapaziadinha, se você tem um celular mais fraco, um computador um pouquinho mais fraco, você vai tá conseguindo jogar essa versão, que é uma versão Lite. E, além de ser uma versão Lite, continua muito lindo essa Adon. Eu vou tá mostrando aqui pra vocês, ensinando vocês a jogar e passando todas as informações dessa Adon, porque eu tô manjando dela, galera. Bom, primeiramente, você começa com algumas coisinhas aqui, que é o que? Como você tá vendo, não tá mais em HD, porém, continua bonito, dá pra entender. Então, eu clico com o botão direito pra prosseguir, então eu clico aqui com o botão direito e escolho o meu clã. Galera, nessa de escolher o clã, você tem que ser ligeiro, porque apenas o clã Uchiha e o clã Ryuga tem modo, tá ligado? Então, se você for clã Uzumaki, você não vai ter modo, se for dos clãs, não vai ter modo. Porém, o clã Uzumaki, galera, é o clã que mais tem chakra, tá vendo meu chakra ali embaixo? O clã que mais tem chakra é o Uzumaki, porém, só o Uchiha e o Ryuga tem modo. Então, pra tá mostrando aqui pra vocês, eu vou tá escolhendo o clã Uchiha, tá? Mas tem o Uchiha, tem o Uchiha, tem o Ryuga que tem modo, o Senju ainda não tem modo e o Shinoi que também não tem modo. Então, eu recomendo você tá usando o clã Uchiha ou o clã Ryuga, aí vai de você. Beleza, escolhi o clã Uchiha e agora aqui vamos prosseguir, galera, pra escolher o cabelo. Eu vou tá escolhendo o cabelo da Sakura, tá ligado? Porque, pô, o cabelo da Sakura é lindo e eu vou colocar a cor verde, mano. O cabelo da Sakura é verde, mano. Safe, galera. Eu tô com o cabelo da Sakura verde. Meu Deus, tá muito feio. Mas tá bom, galera. Não, não que a textura tá feia, tá ligado? Que, mano, quem escolheu o cabelo da Sakura verde, né? Mas é isso, virei o Coringa aqui, galera. Mas, enfim, isso daqui, galera, tem isso daqui pra fazer os seus modos. Só dá pra fazer três modos, que é a areia de ferro, a asa de papel e as caçapas de areia do... Cara, tem até o level 3 e aqui tem até o level 3 também. Aqui é pra você fazer essas roupinhas, galera. Então, tipo, ó, não tem mais o bug de não tá conseguindo fazer o moto branco. Agora tá bem bonito aí e tá bem da hora, bem show de bola. Aí vocês vão falar assim, mano, se não dá pra craftar os modos, porque não dá pra craftar os modos, como eu vou liberar? Galera, você libera seus modos por XP. Eu vou tá usando só um comandinho, só pra tá mostrando aqui pra vocês, como eu vou tá liberando meus modos. Aí, galera, eu vou tá colocando mil de XP e se liga. Sharingan, um tumoi e o jutsu bola de fogo, pelo fato de eu ser o Uchiha. Galera, se você escolher outro clã, você consegue tá escolhendo os seus elementos, tá bom? Vento, água, qualquer elemento. Mas como eu sou o Uchiha, é só o elemento fogo, igual do anime. Então tá aqui, ó, jutsu bola de fogo, como você pode tá vendo, e toma aí. Errei, é, galera. É, eu sou o cara mais burro pra... É. Caraca, eu não consigo acertar jutsu. Eu não consigo. Tá, galera, eu não consigo acertar jutsu, mano. Tá bom. O jutsu funciona, mas... Eu não tô conseguindo acertar jutsu. Aí, rapaziada, aí agora eu vou tá mostrando pra vocês os outros Sharingans, mano. Vou tá dar mais mil aqui de XP pra mim. E agora eu tiro meu modo, galera, e coloco aí. E toma, galera, Sharingan, dois tumoi, bem bonito, galera. Olha aí. Como você pode tá vendo, né, tá na versão Lite, não tá tão HD quanto a versão normal. Porém, continua muito bonito, galera. Agora, vamos tá dando mais mil de XP pra mim. Só pra vocês terem vendo o Sharingan 3, tu... Ah, não tem chakra, galera. Então, tem que segurar o chakra, galera. Tem esse problema de você tá segurando o chakra, que é uma eternidade pra carregar. Prontinho, galera. Aqui, ó, meu chakra carregou tudo. Agora eu vou tá usando o meu Sharingan. E toma, três tumoi, galera. Falei pra vocês que é liberal de três tumoi. Aí você já tá falando, tá, mas e agora? Como faz pra liberar o Magenkyou? Galera, aqui na Aron tem todos os Uchihas. Tem o Obito, tem o Madara, tem o Itachi, o Sasuke e o Shisui. Então, pra você tá liberando o seu Magenkyou, você tem que matar o personagem e tem o Magenkyou que você quer. Tipo, se eu quiser o Magenkyou do Sasuke, eu vou ter que tá derrotando o Sasuke. Se eu quiser o do Itachi, eu vou ter que tá derrotando o do Itachi. E etc. E assim é a mesma coisa com o Susanoo. Galera, na minha opinião, os dois melhores Magenkyou da Adon é o do Sasuke e o do Itachi. Porque são os únicos que tem dois Jutsu. Ainda prefiro mais o do Itachi pelo Genjutsu. O Genjutsu do Itachi é muito apelão, beleza? Então, na minha opinião, o Itachi e o Sasuke são os melhores. Eu vou ver se eu acho aqui um Uchiha, tá ligado? Pra tá conseguindo pegar o Magenkyou deles. Beleza, galera. Peguei aqui o Sasuke. Vou tá spawnando ele aqui. E como vocês podem tá vendo, ó. Você fica, tem que matar o Sasuke, tá ligado? Ó, ele tá me dando um daninho aí. Porque, pô, o Sasuke também não é bobo, né? Ele vai ficar dando Jutsu, cara. Vamos lá, então. Matar o Sasuke aqui rapidinho. Pra vocês verem que eu vou tá liberando o Magenkyou dele. Eu só não posso tá morrendo, cara. Porque se eu morrer também vai ser uma vergonha, pô. E o Sasuke, ele é forte. O bicho tá correndo atrás de mim aqui. Tá, tô quase matando o Sasuke. O Sasuke já vai pra vala. E pronto, matei o Sasuke, galera. Agora, o que que eu faço? Eu tiro o meu Magenkyou e ativo de novo. E como você pode tá vendo, eu liberei o Magenkyou Sharingan do Sasuke. E olha aqui, galera. Aqui tem o meu Amaterasu, galera. Então, mano. Por isso que eu prefiro o Itachi. Pelo Genjutsu. O Itachi tem o Amaterasu e o Genjutsu. Porém, porém, porém. O Amaterasu do Itachi tem veneno. Quando você usa o Amaterasu dele, você fica com veneno, tá ligado? Já o do Sasuke não. Então, tipo, bem massa mesmo. E o Susanoo, galera, é a mesma coisa. Você vai acumulando XP e Chakra. E você vai liberar o Susanoo. Aí você vai ficando cada vez mais forte, cara. Então, tipo, bem sano mesmo. E pra você tá pegando, galera. O seu Rinnegan Supremo, você tem que matar a Hagoromo, galera. Tipo, você tem que ter com o XP muito alto. Com o Magenkyou Sharingan. Aí você mata o Hagoromo. Aí você vai tá liberando o seu Rinnegan Supremo, galera. Você vai liberar o seu Rinnegan Supremo dessa exata forma, mano. Galera, vi aqui um Hagoromo aqui, ó. Vou tentar rular o Hagoromo. O Hagoromo, ele é forte, galera. O Hagoromo, ele não é um cara aí que se dá pra brincar sempre, mano. Beleza, matei aqui o Hagoromo. E vamos ver se eu já vou tá liberando, galera. Eu acho que o do Sasuke tem que fazer... Ah, olha aqui. Susanoo, galera. Como eu falei, mano. O Susanoo, eu só fico carregando, galera. Aí você vai tá vendo que eu vou tá liberando cada vez mais. Então, mano. Bem top mesmo, galera. Bem, bem sano. E você vai ficar liberando os seus modos cada vez com mais XP. E agora, galera. Eu vou tá ensinando como você se faz pra virar Jinchuriki, galera. Como você se faz pra virar Jinchuriki é muito fácil. Então não é coisa fácil de se matar, não, galera. Tipo, ele é bem difícil. Ah, e matei o Naruto. E já nasceu a Kurama, galera. Agora é só matar a Kurama aqui. Aí você já vai ganhar o negócio de Jinchuriki, galera. Você tem que derrotar a Kurama pra ganhar esse negócio de Jinchuriki. Então calma aí que eu vou tá derrotando aqui a Kurama rapidinho pra vocês. Aí, Kurama vai pra vala. Foi, foi pra vala. Você pode tá vendo, galera, que tem aqui, ó, selar em Kurama e você ou selar no mais próximo. Se eu clicar, galera, não vai. Por quê? Porque eu não sei o Jutsu de Selamento. E como você faz pra conseguir esse Jutsu de Selamento, galera? Bem simples, cara. É só derrotar o Minato, mano. Eu vou tá derrotando o Minato pra vocês verem o que acontece. Beleza, galera. Aqui tem o Minato. Então, derrotando o Minato, galera, eu consigo o Jutsu de Selamento. Aí eu vou tá podendo selar a Kurama em mim, galera. Pronto. Ganhei até o Hirashin aqui. E, ó, selar a Kurama em mim, galera. Pronto. Selar a Kurama em mim. E aí, galera, se eu ficar gastando o meu Chakra, você vai ver o que acontece, galera. Calma aí. Você tem que gastar todo o seu Chakra, mano. Então, eu vou ficar gastando aqui o meu Chakra pra começar... Aí, ó, tá subindo o Chakra da Kurama, ó. Eu não posso deixar subir tudo, galera. Senão eu vou morrer e a Kurama vai me dominar. Porém, conforme vai subindo, ó, vai aumentando as minhas caudas, galera. Como você pode tá vendo, eu já tenho três caudas. Eu vou tá deixando chegar lá pro 900, galera. Senão a Kurama vai me matar. Calma aí, tô ficando cada vez mais forte. Mano, aí vai ser massa, galera. Dá pra desafiar a Kurama e tal. Calma, calma. 800 agora. Já começa a carregar. Começa a carregar. E pronto, galera. Vem aqui, ó. O negócio de desafiar a Kurama. Como você pode tá vendo. Enfletar a Kyuubi, galera. Mano, é muito difícil, cara. Mas é bom, galera. É bom tá juntando, tipo, tudo o seu Chakra de novo. Se o quê? Se chegar ali no Biju. Que você tá vendo ali que tem o Biju, galera. Que tá no 929. Se chegar no 100, você morre, tá ligado? 100 não, né? Se chegar no 1000, você morre, tá ligado? Se aquele 929 chegar no 1000, você vai morrer. Então não deixa chegar no 1000, galera. E tá, vamos tá enfrentando aqui a Kurama. Pronto. A Kurama, como não vai me dar dano, galera. Vai ser muito fácil derrotar ela. Porque tá no passivo. Só que lembrando, galera. Essa Kurama aqui que eu tô enfrentando. Ela é mais forte do que a outra Kurama, tá ligado? Porque essa daqui é ela solta querendo dominar o seu corpo, cara. Então ela é mais forte do que quando você tá lutando contra o Naruto. Porque aquilo lá é a Kurama do Naruto, tá? Essa daqui já é a sua Kurama, mano. Tudo bem mais difícil pra você tá matando ela. Beleza, derrotei. Como você pode tá vendo, eu já liberei um modo, galera. Manchakra Kurama. Então olha aqui como você pode tá vendo. Ipê, rapaziada. Tamo com o MK da Kurama, mano. Bem insano. Aí conforme você for ganhando mais XP, vai ativando, vai ativando e vai ativando, cara. Então, tipo, bem, bem da hora, cara. Essa Ada é bem completa, velho. Bem completinha mesmo. Bem bonita em HD, cara. Então, mano, é muito massa essa Ada, cara. Tipo, essa Ada é insana de boa. Tipo, ela é muito boa mesmo, galera. Calma aí que eu só quero tá ativando pra ver se ele é muito forte mesmo. Galera, mano, tô com 6 mil ali de XP. Só pra mim ver o que acontece, tropa. Calma aí. Vamos tá aqui. E toma, galera. Isso não é o mesmo, né? Só matando ali. Vamos ver aqui a Kurama. É, a Kurama também é o mesmo, galera. Então pode crer. Eu tenho que tá aumentando ali meu chakra. Ah, é o chakra de biju que eu tenho que tá aumentando, galera. Eu tenho que tá aumentando o chakra de biju pra tá upando aí minha Kurama, mano. Caraca, bem top mesmo, galera. Insano, mano. Insano, rapaziada. Pra não ficar só nisso, galera, eu vou tá mostrando tudo aqui que tem pra vocês, beleza, mano? Aqui, como você pode tá vendo, tem o Suzano Zou. E eu vou tá mostrando aqui pra vocês. Também tem os Rinnegan, velho. Aqui tem o Magankyo do Sasuke. Tem o Magankyo do Sasuke. São dois, né, ligado? Que é o Eterno. Tem todos os Rinnegan Supremo. Eu vou tá mostrando o do Sasuke, como eu sou o Sasuke. Eu quero tá mostrando o Suzano do Sasuke. Calma aí. Ó, galera. Então eu vou tá mostrando aqui, ó. Primeiramente, esse daqui é o Rinnegan Supremo do Sasuke. Vamos ver o quanto de vida vai ter, galera. Caraca, calma, calma lá. Ah, o Tivernegan Supremo. E tem até aqui um Jutsu, ó. Toma, Shida. Tem seis, mano. Muito massa, né, galera? Tá, esse daqui, galera, é o Suzano 2 do Sasuke, mano. Bem top mesmo. Bem insano, tá ligado? Esse aqui é o Suzano 3 do Sasuke. Ah, não tenho chakra pra utilizar o modo. Esse aqui é o Suzano 3 do Sasuke, galera. Muito lindo, velho. Muito lindo mesmo. E esse daqui, galera, é o Suzano perfeito do Sasuke, mano. Suzano ou eu as coisas mais fortes da Adam, tá, galera? Então, tipo, ele é muito forte, muito rápido. E eu vou ficar muito turbinado, rapaziada, mano. Muito top mesmo essa Adam pra você tá explorando. Pra você tá fazendo tudo. Eu vou tá mostrando também algumas coisas aqui no criativo que é bem bonita, galera. Então vocês podem ver, galera, mano. Vou tá pegando aqui a roupinha, mano. Que é bem legal a roupinha. Olha aqui, tem as coisas aqui que eu não vou tá mostrando. Que isso daí vocês conseguem tá vendo. As espadas, etc. Porque todo mundo já sabe que é bonito, galera. Todo mundo já sabe que é bonito. Mas o que eu quero mostrar pra vocês, galera, são alguns spaws, mano. E eu também não sei se ainda tem, velho. Eu tenho que ver se ainda tem o Jutsu Sexy, mano. Ih, Jutsu Sexy. Ah, galera. Olha o Jutsu Sexy, mano. Nossa, muito da hora, galera. Que isso, velho. Muito insano mesmo, vamos ver. Ah, mas eu não consigo tá usando... Ah, tá. Fica no lugar do cabelo, galera. Shira Tensei e o baixo Tensei. Então já tem esse daqui que é o que traz... Nossa senhora. É apelão, galera. É apelão, é apelão. Tropa. E, galera, esse aqui é o manto da Katsuki. Como você pode tá vendo, mesmo na versão Lite, é um manto muito bonito. Não é tão bonito quanto a versão normal, porém tá muito bonita a Adam. Mesmo sendo a versão Lite, a Adam continua linda, galera. Eu quero tá mostrando pra vocês as bijus, mano. Pra ver se vai tá realmente bonito, que nem o normal da Adam. Beleza, galera. Eu vou tá mostrando algumas coisas pra vocês. Pra ver se realmente vai tá bonito ainda mesmo na versão Lite. Primeiramente, esse daqui é o Shukaku, galera. Ele não tá tão bonito também na versão normal, porém continua lindo. Lembrando, esse daqui é uma versão Lite, galera. A versão normal é bem mais bonita. Esse daqui é o Shukaku. Vamos ver quem é esse daqui. Ah, o Gilkin tá bugado, o Gilkin tá invisível. Esse daqui é o Aoda, rapaziada. Ó o Aoda aí, a cobra do Sasuke do Orochimaru. Não sei se dá pra subir em cima. Não, não dá pra subir em cima do Aoda, galera. Mas continua estando bem insano mesmo. Esse daqui é a Kurama, galera. A Kurama menorzinha, tá? Esse daqui é a Kurama 2. A Kurama 1 é maior, galera. Nossa, realmente a Kurama 1 é bem maior, cara. Caraca, é bem pequenininha essa Kurama. Esse daqui é o Matatabi. Bem bonito mesmo, galera. E aqui é o Gamabunta, galera. Caraca, o Gamabunta é bem lindo, mano. Nossa, tá muito insano de bonita essa Aoda, rapaziada, velho. Mas, rapaziadinha, eu vou ficando com o vídeo por aqui. Eu espero do fundo do meu coração que vocês tenham gostado. Se gostaram, clica no botão de gostei. Que isso daí me ajuda até a fazer cada vez mais vídeos. E se não for inscrito, inscreva-se no canal, ativa o sininho. Eu tô postando esse vídeo por dia. Uma hora da tarde, seis horas da noite. Não perca nenhum conteúdo. Um forte abraço. Valeu, falou e tchau. Fui, rapaziadinha. Até o próximo vídeo. É nóis! Tchau, tchau.